Música Ao partir meu bem eu avisaí chorando de dor Sem querer deixar as doces carícias do nosso querer Nosso doce lar onde recendia perfume de flor Onde nosso amor como primavera veio florescer Hoje sem você nosso lar coberto de tristeza está Sofrendo talvez a mesma tristeza que ficou em mim E o manjericão que era a sentinela da nossa paixão Como seu silêncio não existe mais em nosso jardim Até o seu rastro em meu delírio um dia agradei E da consolar-me todas as tardes vou contemplar E depois cansado me fecho no quarto para chorar Não sei até quando esta solidão hei de suportar Volta, volta logo meu querido bem já não posso mais E peço por Deus para que regresse ao nosso rincão Se você voltar o manjericão há de florescer Como seu amor há de renascer o meu coração E aí E aí E aí E aí Obrigado.